Olá, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a dúvida das pessoas sobre o preço dos óleos essenciais porque que um custa 29 como a laranja e a rosa custa 400 reais por exemplo tudo depende do tipo da planta, da onde é extraído esse óleo, da quantidade de material que a gente precisa para extrair e do processo de extração também, alguns são mais baratos, outros são mais caros então vamos falar da laranja que é a mais baratinha, eu acho que a gente pode encontrar aqui na loja ela custa 29 reais, a laranja é feita a extração da sua casca através de prensagem a laranja é uma planta que tem muitos países, o Brasil é abundante, então o preço dela acaba sendo mais barato pensando na rosa, jasmim e lang-lang que são retirados de flores imagina uma, duas ou três toneladas de pétalas de flores para extrair um óleo então ele vai ser muita quantidade, muito trabalho e o preço vai refletir e mais alguns exemplos poderia ser o sândalo, que depois de derrubar a árvore ele leva mais de uma década para ter óleo essencial, o líbano, mi, rainardo, que tem poucos países do mundo então isso também faz a produção ser pequena método de extração, se é vapor d'água, se é super crítico, tudo isso vai influenciar no preço e o preço é uma referência pelos custos da produção, a quantidade de material que a gente precisa se a gente precisa de alguns quilos de casca de laranja para produzir um litro de óleo para produzir um litro de óleo de rosa, jasmim ou ylang-lang a gente vai precisar de entre uma tonelada a três toneladas de pétalas então é muito material, é muita planta mas isso não tem a ver com a potencialidade do óleo cada óleo tem sim as suas propriedades terapêuticas e independe desse valor o valor está relacionado mesmo aos métodos de produção, colheita e aproveitamento dessa planta